Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo refletir Enche o porco, tô entendendo nada A malvada não acertou, ainda ficou apaixonada Ela chanou na bota, bota, botadinha, sale Chanou na bota, bota, botadinha, sale Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada de pé Ela chanou na bota, bota, botadinha, sale Chanou na bota, bota, botadinha, sale Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela paga de malvadona, agora tá querendo isso É o anjeirinho Tô entendendo nada A malvadona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela paga de malvadona, agora tá querendo isso É o anjeirinho Tô entendendo nada A malvadona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela paga de malvadona, agora tá querendo isso É o anjeirinho Tô entendendo nada A malvadona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela paga de malvadona, agora tá querendo isso É o anjeirinho Tô entendendo nada A malvadona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela paga de malvadona, agora tá querendo isso É o anjeirinho Tô entendendo nada A malvadona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela paga de malvadona, agora tá querendo isso É o anjeirinho DJ Danielson Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, só se envolve uma vez Porque aconteceu que ela tá querendo repetir Tô entendendo nada A malvadona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente